Ele vazou que está na França para o Sidoca. Não é possível. Não é possível. Duvido, duvido. 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 É caô, é caô. O senhor de cabelo branco, que estava com a E34, qual que é o seu passaporte, por favor? 3, 2, 8, 3. 8, 3. Irmão, vindo do baiano, tudo é possível, caca, 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 caca. O pior é que eu não duvido vindo do baiano, essas coisas mesmo, não.